A palavra mover carrega uma ideia forte de transformação. Mover é mudar, é mexer, é agitar. E as mulheres são especialistas em movimento. Elas movem não só o e-commerce, mas também suas próprias possibilidades de existência. Elas ocupam cada vez mais lugares, porque nós somos muitas. Só no Brasil somos mais de 24 milhões de mulheres empreendedoras. E nesse ano queremos mais do que reconhecimento. Queremos ouvir essas vozes. Aprender com elas. O Melhor Envio Março vai ser o mês do empreendedorismo feminino. E não vai faltar inspiração. Conheça histórias reais de mulheres empreendedoras. Troca de experiências. Acompanhe uma série de lives com mulheres que são referência. E muito conteúdo para ampliar conhecimentos. Mulheres que movem o e-commerce. Evento online e gratuito. Para saber mais, acesse o site. Mulheres que197. Mulheres que nos concise. Oнал curso para a psicóloga. Minha. Minha. convolutionola. Passem aboutir. Minha. Verce. Minha. Minha. Val39. Obrigado.